A Igreja Católica considera um casal em situação regular, homem e mulher, quando este casal realizou o seu casamento de acordo com a normativa canônica da Igreja, ou seja, houve casamento na Igreja. Para todo aquele que é cristão católico, exige-se que tenha o seu casamento, abençoado por Deus, na presença de uma testemunha qualificada, normalmente um sacerdote ou diácono, ou então que este casal tenha sido dispensado da forma canônica de acordo com as normas da Igreja. No rito católico latino, quem faz o casamento, quem é o ministro do casamento, são os noivos, enquanto que o padre ou diácono, em nome da Igreja, testemunha o que presenciou, ou seja, o consentimento entre um homem e uma mulher para viverem juntos e constituírem uma família. Logo, é errado afirmar, o padre tal, o diácono tal, fez o meu casamento. Ele não fez. Apenas testemunhou, em nome da Igreja, um casamento entre um homem e uma mulher. E que são os casais irregulares? São os casais cristãos, católicos, que estejam convivendo sem casar-se na Igreja. Exemplo, um católico casado apenas no civil? Um católico convivendo sem casar-se na Igreja católica? Um católico casado em outra Igreja, sem a dispensa da forma canônica? Ou ainda, um católico vivendo em segunda união, mas com um vínculo anterior válido? Esta é a distinção entre casais regulares e irregulares.